Música boa é permanente, é aquela que atravessa gerações parecendo ser lançamento, é aquela que não só marca um tempo, mas se torna atual para todas as idades. Para você e para geral, resgate musical. E este programa é inteiramente dedicado ao quadro 2 em 1, que contará com um repertório refinado de dois nomes musicais. E hoje, vamos ouvir as belezas musicais de Zé Ramalho e o cantador Efraim Maia. Música Fiquei agora com Zé Ramalho e a música Nesse Brasil acabou. Oclo de Mãe Preta e Pai João Brasil do descobrimento Caravelas de Cabral Do tempo colonial Do reinado do momento Da carta do documento Que fez a revelação Nascendo a grande nação Naquele tempo barroco Nesse Brasil de caboclo De Mãe Preta e Pai João Brasil dos compositores Brasil dos compositores Dos poetas populares Dos cantores e cantares Dos teatros e atores Dos amantes e amores Que causaram sensação Antes da televisão Fizeram o sonho mais louco Nesse Brasil de caboclo De Mãe Preta e Pai João Brasil de Mãe Preta e Pai João Que é também da multidão Que espera com ração Sua hora e seu troco Nesse Brasil de caboclo De Mãe Preta e Pai João De Mãe Preta e Pai João De Mãe Preta e Pai João Mãe Preta e Pai João Vinte e Quatro Horas No ar com você Agora fiquem com Efraim Maia E a música Coração Canoeiro Bate no peito Um coração canoeiro Bate sem jeito Se miro do ar Filho das águas Nau sem destino Doce menino Vive a brincar Com as notas soltas Nau mar Coração de violeiro É talhado Feito canoa Não vive sem mar Como todo bicho Que voa Voa Canoa É pra navegar Coração de violeiro É talhado Feito canoa Não vive sem mar Como todo bicho É pra navegar É rio que quando represa Transborda Transborda corre pro mar Vazante na lua cheia Ninguém pode parar Fera que vive presa Fera que vive presa É feito represa Quer libertar Fera que vive presa É feito represa Quer libertar Coração de violeiro Coração de violeiro É talhado Feito canoa Não vive sem mar Como todo bicho Que voa Voa Canoa É pra navegar Coração de violeiro É talhado Feito canoa Não vive sem mar Como todo bicho Que voa Voa Canoa É pra navegar Parece com ventania Ninguém consegue pegar Saudade bate no peito A gente poda De um jeito Brota noutro lugar E tudo vira mar Em cada porto Um cais Cada cais Amar Em cada porto Um cais Cada cais Amar Coração de violeiro É talhado Feito canoa Não vive sem mar Como todo bicho Que voa Voa Canoa É pra navegar Coração de violeiro É talhado Feito canoa Não vive sem mar Como todo bicho Que voa Voa Canoa É pra navegar 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 Fiquei agora com a música Leva Eu Sou Dade Interpretada pelo cantor Zé Ramalho Oh, leva eu Eu também quero ir Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Oh, leva eu Eu também quero ir Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Leva eu Minha saudade Menina, tu não te lembra Daquela tarde fagueira Tu te esquece se eu me lembro Que saudade matadeira Leva eu Leva eu Leva eu E leva a minha saudade Oh, leva eu Leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu E leva a minha saudade Minha saudade Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Quando chego na ladeira Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Eu também quero ir Minha saudade Leva eu Minha saudade Tenho de quatro horas No ar com você Agora fiquem com a música bonita De Efraim Mai A música Lugarejo Passarinhos alvoroçados Cantam cantigas no ar Tendo ele seu maestro Afinado Sabiá No quintal o galo canta O boi mugi no curral Bate o sino da capela No pequeno arraial E assim começa o dia Nesse milho do lugar O vilão parte pro canto Pro roçado capinar Caboclo forte e danado Sabe de coro ABC Graças a dona Maria Que sabe ler e escrever Lugar de muitos desejos De cheiro de mato no ar Só existe saudade De quem partiu de lá Na sombra de um arvoredo Descansa seu coroné Na boca um cigarro de palha Do lado a filha e a mulher A fonte de águas claras Do rio que vem a descer No monte uma bela cascata É o véu da noite escorrer No monte uma bela cascata É o véu da noite escorrer É o véu da noite escorrer Lugarные اللom É o véu da noite escorrer Lugar e lig morte Lugar e lig morte É o véu da noite escorrer É o véu da noite escorrer Cada casa um porão, cada mulher coração Na noite de lua cheia, morena na ilusão Espia no céu e vê, retrato na canção Daquele violeiro perdido na solidão Daquele violeiro perdido na solidão Daquele violeiro perdido na solidão E, e, lugar, e, 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 lugarejo E, e, lugar, lugar de meus desejos E, 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 lugar, e, 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 lugarejo E, 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 lugar, lugar de meus desejos 100% mais qualidade no ar O tempo todo nesta estação É hora do nosso minuto de interação com nossos ouvintes Mandando aquele alô todo especial Amigos espalhados pelas cinco regiões deste Brasilzão Lá no Espírito Santo, na cidade de Colatina Temos o Dimas, o Efraim Maia, cantador Que sempre tem suas músicas Em meio tantas obras-primas em nosso repertório Lá em Jequié, na Bahia Temos a Sueli, o seu esposo Gé Em Campo Limpo Paulista Temos, lá no interior de São Paulo A Renata Mendes A Beatriz A Mariana Barbosa E toda a sua família Um forte abraço Temos também o Rodrigo Nogueira E sua família A Maria de Fátima E seu esposo Nelson A Simone E toda a família Também Tudo de bom pra vocês Nosso alô também Lá no Paraná Na cidade Na cidade de Maringá O Luiz Alberto Lucas E toda a sua família A Kátia Corretora de Imóveis Lá de Fortaleza, Ceará Um forte abraço Pra você Kátia E toda a sua família É a Rádio Sudeste Com todo carinho Mandando este alô A todos 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 A todos